Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje, dia 27 de agosto de 2020, o furacão Lauro chega nos Estados Unidos ele chega ali na porção sul do estado da Louisiana provocando um rastro de destruição por onde ele parou mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo eu sugiro a você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais amigos para que esse vídeo possa atingir uma comunidade geocentífica maior e bora aí para o conteúdo o furacão Lauro é um furacão que já estava sendo esperado porque agora de junho até novembro tem-se a temporada de ciclones do Atlântico então são esperados 25 furacões, é uma média que eles estão esperando e o furacão Lauro é o 12º furacão dessa estimativa que eles estão prevendo até novembro a previsão é que vai ter mais eles acreditam que durante esse ano a coisa vai ficar mais intensa então o furacão Lauro ele vai passando ali pela região das Bahamas, do Caribe ele vai provocando essa destruição por onde ele passa na segunda ele passou ali por Cuba e provocou chuvas intensas, chuvas fortes mas antes ele passou pela ilha de Las Espanholas ali que fica entre o Haiti e República Dominicana e matou 24 pessoas então ele passou por essa região provocando destruição e migrou em direção dos Estados Unidos então era esperado que ele batesse na região de Houston ou no Texas só que ele chegou na porção sul do estado da Louisiana então ele chegou hoje de manhã chegou numa categoria 4 vou deixar uma tabelinha aqui mostrando as categorias intensidade de cada furacão e ele chegou com uma categoria 4 acabando com tudo ali por onde ele passava tem-se um cone de incertezas por onde ele pode passar só que nessa trajetória ele acabou migrando para leste e a estimativa é que agora ele atinge a porção nordeste dos Estados Unidos então ele chegou com uma categoria 4 chegou com bastante energia só que na medida que ele chegou no continente ele foi perdendo a sua força antes por ele estar numa hora assim ele foi tendo uma energia maior ele foi chegando com maior intensidade só que quando ele chega no continente essa energia acaba se dissipando então agora ele está numa categoria 2 e está migrando ao longo para onde ele vai passando então a tendência é que ele vai migrando para o nordeste dos Estados Unidos e nas próximas horas vai aparecendo mais notícias então o que se tem de notícia é que aproximadamente só uma pessoa morreu só que ainda não tem muita notícia que pode chegar até a gente na medida da passagem desse furacão e ao longo da tarde a gente vai recebendo mais notícias e bom, esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê numa próxima ocasião até a próxima e falou!